O mundinho de Ingrid Bellinghausen Era uma vez um mundinho que vivia num espaço que parecia nunca ter fim. Nele moravam muitos animais e árvores que viviam felizes. Assim também o mundinho ficava sempre contente. Gostava de ouvir a música dos pássaros e o som mágico de suas cachoeiras. E sentir o leve perfume de suas matas e flores. E de ver os animais brincando sem parar. Um dia, de repente, chegou um homenzinho. Todos ficaram olhando pra ele assustados, pois não o conheciam. O mundinho, muito querido, convidou o homenzinho para morar com eles. E o homenzinho agradeceu e ficou. Passaram-se alguns dias e chegaram outros homenzinhos para morar lá. O mundinho era muito legal. Sempre sorria para eles e os ajudava. Após muitos anos, o mundinho foi se modificando. Não sorria mais e vivia sempre triste e chorando. O homenzinho começou a invadir suas florestas. E destruindo-as para construir casas e prédios. Começou a ter muita poluição e o homenzinho não cuidava mais do mundinho. A poluição foi aumentando muito e não demorou para os animais começarem a desaparecer. Eles não conseguiam mais comer e nem respirar. O homenzinho percebeu que o mundinho estava cada vez mais triste e falou Eu havia dito para vocês que se ficássemos aqui, deveríamos cuidar da natureza. Ai, ai, ai. E não foi o que fizemos. E agora estamos sofrendo por isso. E arrependidos foram pedir desculpas ao mundinho. O mundinho pensou, pensou e teve uma grande ideia. Podemos ainda nos salvar se todos nós trabalharmos para isso. E a partir daquele dia, todos se uniram. E iniciaram um trabalho maravilhoso de cuidar do meio ambiente. E o mundinho ficou muito feliz em ver a união de todos os homenzinhos. E aí E aí